olá pessoal bem-vindo ao meu canal do youtube mais um tutorial vídeo para vocês vou estar trazendo a explicação básica desse processador que a descrição tá meio apagado mas vamos aos essenciais que a coleção de produtos com processador intel pentium mais antigo e o codinome a produtos com denominação anterior da prescote segmento vertical com placa desktop número do processador 511 litografia de 90 nm especificações de desempenho número de núcleo zoom freqüência baseada em processador 2.80 gigahertz e o cache é um mbl2 de cache velocidade do barramento 533 megahertz o tdp 84 watts informações complementares opções integradas disponíveis ficha técnica e especificações de encapsulamento soquetes suportados plga 775 o tamanho do núcleo de processamento é 112 mm o número de transistores de núcleo de processamento é 125 milhões e tecnologias avançadas a tecnologia da intel turbo boost não tecnologia de virtualização da intel para vt não intel 64 sim conjunto de instruções é 64 bit segurança e confiabilidade bit desativação de execução sim então esse é um processador intel pentium 4 511 com cache de 1 mb 2,80 gigahertz e o barramento frontal de 533 megahertz espero que tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal compartilha e até a próxima e aí e aí e aí e ok